Primeza rapaziada, como é que tá? Bom, tamo aí pra mais um vídeo De uma série de vídeos que vocês vão gostar Valeu a todos aí que estão inscritos no nosso canal E quem acabou de chegar agora aí Seja bem-vindo Ao nosso canal Canal do Grau de Rua, do Stunt, do Willian, do que seja Com motos, tamo junto, preparação O que seja A ideia é o seguinte desse vídeo O campeonato que eu disputei lá em Laguna, vocês viram aí o vídeo Tem a minha volta no canal Eu peguei outros pilotos Peguei toda a categoria Speed 150 Um piloto da categoria Street E um piloto, todos os pilotos da Promotor Mas falando o nome assim Confunde, vamos lá Speed 150, são as Titãzinha Teve 7 pilotos Street, são as Motos Trail Lander, Tornado, XRE E peguei também a Promotor Promotor são as 4 cilindros Estão todas lá Agora eu vou fazer o seguinte, pra vocês entenderem Como é avaliada a volta de cada piloto lá Avaliado da seguinte maneira É sorteado lá os jurados de categorias diferentes E de regiões diferentes E se possivelmente estilos diferentes Eles levam bem a sério isso Isso é bom Não cria, sabe Uma panelinha, o negócio tá legal Aí o seguinte O jurado recebe uma planilha Planilha é mais ou menos assim Existe uma coluna lá pra ele pontuar De RL Existe uma outra coluna pra ele pontuar De freio na mão Uma outra coluna pra ele pontuar De freio no pé Uma outra coluna que ele vai pontuar Drift e acrobacia junto A gente batizou aqui como manobra Surf e roda em costas O cara andou Cada um dá só nota Ninguém vê a ficha do outro Entrega pra uma pessoa organizadora No final essa pessoa soma E define-se o campeão Em todas as categorias Tem a best trick O que é best trick? É a melhor manobra da categoria É avaliada na volta do piloto Então no meu caso Eu ganhei a best trick com a unicycle Vocês vão ver aí como que funciona É muito bom galera Então Valeu a todos aí que estão inscritos no canal Quem ainda não tem o seu adesivo aqui Tem um vídeo explicando Como conseguir Vou deixar o link na descrição Corre lá Pede o seu que eu envio E tamo junto galera Vai ter muito mais vídeo nosso aí Esse aí é só o começo Eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês Que o canal é Wagner Silva Freestyle Sou eu Mas o esporte não é só eu Tem muita gente top nesse esporte Tem muito cara firmeza Vocês vão entender o que eu tô falando E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.